Fala aí amigo ligado no Toque Passa, estamos chegando de volta, é isso mesmo, acabou agora pouquinho a partida, são 4h20 da manhã aqui em Portugal, acompanhei a vitória da equipe do Buffalo Bills 17x3 sobre o Baltimore Ravens, os Bills voltam a final de conferência depois de, olha, muito tempo, desde 94, temporada 93, a equipe dos Bills foi para a sua quarta final de conferência consecutiva, conseguiu a vaga para o Super Bowl pela quarta vez seguida e acabou com o vice-campeonato também pela quarta vez seguida, mas os Bills naquela ocasião venceram o Kansas City Chiefs do Joe Montana, agora podem pegar o Kansas City Chiefs do Mahomes que está, olha, caminhando aí para se igualar, para entrar no grande hall junto com o Montana, dos grandes quarterbacks de todos os tempos, mas vamos falar dos Bills, vitória sobre o Baltimore Ravens, e olha, o torcedor dos Ravens deve ter percepção, percebido que a coisa não seria legal depois da campanha inicial, porque foram 7 minutos e meio de campanha, andaram o campo inteiro, gastaram o relógio, conseguiram estabelecer o seu jogo corrido, e ficaram no fio de gol, pertinho ali da endzone, mas acabaram ficando no fio de gol, só que o Tucker foi lá e acertou na trave, Tucker errar um fio de gol em playoffs próximo é uma coisa raríssima, bateu na trave, na campanha seguinte dos Ravens, mais um chute na trave, ou seja, dois chutes na trave do Tucker, você tem que desconfiar que as coisas não vão caminhar muito bem, Bom, os Bills fizeram apenas 3 pontos no primeiro tempo, o Tucker conseguiu marcar 3 pontos depois, e o jogo foi empatado para o intervalo, no segundo tempo, conexãozinha ali, campanha muito boa da equipe do Buffalo Bills, conexãozinha ali, aquela famosa já do Allen com o Diggs, touchdown, 10x3, jogo na mão, jogo tranquilo, jogo apertado, tem partida com toda certeza, Mas aí vem o pior, campanha muito boa da equipe dos Ravens chegando ali, a próxima endzone, tudo bem que alguns problemas de snap, mais uma vez, o center ali, um problemaço que a equipe do Baltimore vai tentar resolver nessa janela, nessa free agency, ou então no draft, mas a questão é que chegaram perto da endzone, poderiam empatar o jogo, o que acontece, vem uma pick 6 de 101 jardas do Tyron Johnson, uma jogada espetacular, o Lamar Jackson se destrói completamente psicológico, porque não tem como né cara, você está na beira da endzone, você dá um passe, o passe foi muito ruim, sai parecendo um pato morto ali, e aí você vem aquele lance, aquela corrida no campo inteiro, 101 jardas num playoff, num jogo fora de casa, com torcidas, 6 mil torcedores lá em Buffalo, e aí a coisa descontrola completamente, você tem que voltar para o campo logo em seguida, porque a bola volta para a equipe do Baltimore Ravens, o que acontece ainda? Vem outro snap errado, o Lamar vai buscar lá quase na endzone, acaba fazendo intentional grounding, mas leva uma pancada, fica fora do jogo, protocolo de concussão, ele fica fora da partida, e aí as coisas já tinham acabado mesmo, o placar acabou fechando esse 17x3, sem muito o que dizer, eu não gostei muito da partida do Buffalo Bills, porque você vai pegar aqui, os Bills tiveram 206 jardas aéreas e apenas 32 jardas terrestres, ou seja, não conseguiu correr com a bola, foram poucas tentativas, passou o primeiro quarto inteiro sem correr, finalzinho do segundo quarto apenas foi tentar correr, perdeu, lógico, o Moss, e aí a coisa fica só com o Singletary, o Singletary escorregando demais, mas não conseguiu estabelecer um jogo corrido, vai ser complicado, se pegar a equipe do Kansas City Chiefs só com o passe, ou então se receber até o Cleveland Browns, porque a defesa também não conseguiu parar assim, de uma forma magnífica, o jogo terrestre, a equipe dos Ravens tiveram 150 jardas terrestres e 222 jardas aéreas, então o ataque funcionou, de Baltimore conseguiu caminhar, só que falhou na hora H, falhou nos dois chutes do Tucker e principalmente na interceptação, então vitória legal, Buffalo Bills chega de novo na final de conferência, depois de tanto tempo aí, 25 anos, 25 anos, 26 anos, 27 já, foi 94, 27 anos já, desculpa aí, madrugada a gente acaba errando na conta, mas 27 anos sem disputar uma final de conferência, Buffalo Bills de volta sonhando ainda, quem sabe com uma nova aparição no Super Bowl e quem sabe também uma história diferente dessa vez, depois dos quatro vice-campeonatos. Quem que você aposta que será o adversário do Buffalo Bills? Vai até Kansas City para encarar os Chiefs, os atuais campeões do Super Bowl, ou então joga em casa mais uma vez contra a equipe do Cleveland Browns? O certo mesmo é que vai faltar mesa em Buffalo nessa semana. Aquele abraço para vocês e até amanhã, nesse domingo, tem dois jogos e dois vídeos aqui no Toque Passa. Aquele abraço!